Canto Porque sou homem Canto Porque és pior Se não cantasse Seria o mesmo bicho sadio Embriagado na alegria Da tua vinha sem vir Canto Porque o amor apetece Porque o feno amadurece Nos teus braços Deslumbrados Porque o meu corpo estremece Por vê-los Nus e suados Não canto porque sonho Canto porque és real Canto o teu olhar maduro O teu sorriso Por A tua graça animal Canto Porque sou homem Se não cantasse Seria o mesmo bicho sadio Embriagado na alegria Da tua vinha sem vir Canto Porque o amor apetece Porque o feno amadurece Porque o feno amadurece Por vê-los Por vê-los Nus e suados Não canto porque sonho Canto porque és real Canto o teu olhar maduro O teu sorriso Por vê-los Por vê-los Animal Canto Porque sou homem Por vê-los Nos teus braços Descobrar Canto Canto Porque o amor apetece Não canto porque sonho Canto porque és real Não canto porque sonho Não canto porque sonho Canto porque és real Que és real Canto porque és real Que és real Canto Que és real Que és real Por vê-los Por vê-los Por vê-los Dos